Música Palhos reitorcidos, assombrações no quarto Eu me acabo nesta cama de motel Sozinho, pensando em voltar A meus dias, eu passo Contra o teu Na primeira noite que eu saí da toca Me meti com os rapazes lá no bar Bebendo, cantando Eu chorei por você Dói, dói, dói Eu escutar O Zizek Cantando e que é de quem Dói, dói, dói Meu amor Saio pela estrada em plena madrugada Arrasada Eu já não te entendo mais Nenhuma bebida, um cigarro que me acalme Eu te mato Mas não quero mais brigar Talvez essa raiva Só aumente a agonia Passo um bilhete por debaixo da porta Peço perdão Esperando a sua Redenção Será que isso vai durar? Será que isso vai passar? Será que isso vai passar? Sejum Será que isso vai mudar? Será que isso vai parar? Alegria is like mountain Será que isso vai durar? Será que isso vai passar? Será que isso vai durar? Será que isso vai parar? O apassionejo de um gareto Será que isso vai durar? Será que isso vai passar? After hours, peito no amor Será que isso vai mudar? Será que isso vai parar? A agonia é dia sem fim Será que isso vai durar? Será que isso vai passar? O vazio do meu coração Será que isso vai mudar? Será que isso vai parar? O vazio do meu coração O vazio do meu coração Será que isso vai durar? O vazio do meu coração Será que isso vai durar? O vazio do meu coração Será que isso vai durar? Será que isso vai durar? A CIDADE NO BRASIL